Não sei quem aguenta. Bola de canhão! Conheço uma coisa que funciona melhor ainda. Bola de canhão supremo! Como é que você sabia que eu ia conseguir absorver a armadura e aprisionar o Pandor? Foi isso que você fez? Não se preocupe com ele. Eu fiz algumas alterações na armadura dele. Vamos garantir que ele seja levado de volta ao planeta dele.